Desodorante hidratante corporal pele extra seca Sol 400 ml Sobre o produto Mesmo com o trabalho, férias na praia ou brincadeira com os filhos, a sua pele continua linda e hidratada. O novo Sol 400 ml cuida de você até a última gota. Benefícios Textura envolvente com alto poder de reparação que fortalece a barreira da pele. Pele hidratada, renovada e perfumada por 24 horas. Sol 400 ml possui uma embalagem diferenciada que permite compartilhar até a última gota e facilita a otimização de espaço caso queira utilizar uma cordinha para pendurá-lo. Você escolhe, inventa e reaproveita. Conteúdo 400 ml Música 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 Música